Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso moto Carreira Manager. Pessoal, logo de cara vocês estão vendo aí que estamos tentando alguns jogadores aí, né? O Ellington nem foi um cara que está sendo praticamente vendido aí já, estamos negociando aí a venda dele. Então vamos lá, vamos avançar até a partida contra a Fiorentina, né? Vamos jogar uma partida de Copa ali, vamos ver que aparece aí que o Ellington nem foi realmente vendido por 15 milhões e meio, né? Eles aceitaram a contraproposta que eu fiz no vídeo passado, que é o valor dele, então acabou sendo vendido aí por 15 milhões e meio. O Talisca é um cara que eu pensei em contratar, depois eu acabei dando uma pesquisada nele, como eu já comentei em alguns vídeos aí, e é um cara que nesse momento não seria interessante, o overall dele deve estar em torno de 73, 74 de overall. Então é um cara que não é interessante. Eu tenho o Pezão, que é mais ou menos o mesmo overall dele, e tem 17 anos, não vejo motivo para contratar o Talisca, preciso de algum jogador melhor. É o caso, por exemplo, do Dembélé, que é um cara que eu estou tentando aí como, como volante aí, né, para o nosso time. Então vamos lá, vamos ver se na sequência a gente vai conseguir contratá-lo aí. Bom, pessoal, na sequência, olha só como que vai ficar aí. Dembélé, 14 milhões a proposta, 150 mil do salário, vai chegar aí para vestir a camisa e dominar esse meio campo. Aí como realmente, né, vamos fazer a proposta para o Dembélé, vamos aceitar a proposta dele ali, né? Então acabou o dinheiro para o Talisca, e de qualquer forma é um cara que eu também não iria contratá-lo, né, pelo que eu falei para vocês. Porque muita gente comentou dele, então eu realmente fui fazendo a negociação, mas depois eu procurei ver como que ele está, né, em alguns outros vídeos aí de outras pessoas aí, e procurei também alguns sites, e percebi que o overall dele não seria interessante para a gente. Então tá aí, nosso time vai ser aí basicamente montado aí, né, com as contratações agora, e na sequência a gente vai para a partida aí contra a Fiorentina. E olha só, o primeiro ataque do jogo é da Fiorentina, bola parada, e escanteio, mandou para a área, Mario Gomes, Diego Lopes, que monstro, meu amigo. Olha que goleiro, cara, não é à toa, né, que está aí no gol incontestável, pode ter uma falha ou outra, o que eu acho que as falhas que acontecem com ele são falhas do próprio jogo, né, ou seja, qualquer goleiro tomaria os gols que ele está tomando, geralmente é alguma bola cruzada, que o goleiro fica no meio do caminho, sem você mandar, ou então, quando você está, às vezes perdendo de 1, 2 a 0, o time do adversário chuta uma bola, que teoricamente é defensável, mas o goleiro acaba tomando, é porque tem aquela coisa emocional, então a culpa geralmente não é do próprio Diego Lopes, até porque ele está salvando, como vocês estão percebendo aí, né, o cara é um monstro. Olha só, Pogba, bela finta dentro da área, tocou para trás, Muriel Tembélé tentou o primeiro chute dele, Tembélé, Pogba e Pastore é um meio campo de respeito, cara. Vamos lá, para cima deles, Mário Fernandes, Pastore, bonito, esperou a passagem no meio, é para ele, menino, Dembélé dominou, bateu, está na rede, e Dembélé fazendo a sua estreia, olha que categoria, perna direita, que não é a boa, cara, Dembélé, é o que eu falei, cara, Pastore, ele chegou para isso, para botar os caras na cara do gol, olha o Dembélé, primeira bola dele, cara, e aos 34 minutos, vem Milan de novo, olha que beleza, toque de bola para ele, menino Dembélé, vai caralho, marcação, saiu do primeiro, todo mundo para cima dele, passou o segundo, bateu, para fora, Dembélé ia fazendo um golaço agora, assim, com a perna boa, já tinha saído de dois, cara. E está aí, pessoal, 1x0 o placar do jogo, Dembélé, não foi o nome da partida, apesar de tudo, Ginter 8.1, acabou ainda sendo melhor do que ele, cara, mas que bela estreia, né, e olha só, estamos aí já na semifinal, caralho, que beleza, vai ter partidas ali, vai ter sorteio, como sempre acontece, então não dá para saber quem a gente enfrenta, mas já estamos muito perto do título, hein. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos para a nossa próxima partida, estamos aí, coletiva de imprensa, vamos enfrentar a Roma, que é um time sempre complicado, né, tentei irritar a Roma ali, estamos ainda em época de transferência, temos ali mudança de tabela, porque avançamos, né, na Team Cup, então sempre tem esse negocinho de mudança de tabela, aparece aí o El Charal, e aí querendo ser convocado, que vai dar o máximo dele, não sei o que, aquela coisa toda, né, está no banco ultimamente, é um cara que, apesar do overall até alto, eu não consigo muito bem encaixar ele no time, cara. Ele está jogando pela ponta sempre, né, que é um dele melhor joga, mas está difícil encaixar, e fiz de novo aquela lambança do contrato com o Muriel, de fazer a proposta para o cara, e depois perceber que a gente não estava com a grana, né, e de qualquer forma não teria a grana mesmo, né, vocês podem ver que de qualquer forma não teria a grana para ele, mas acabei sem querer, mandando a proposta com uma grana bem abaixo do que ele quer, e depois na sequência não dá mais para falar com o cara, ele vai ter que responder, é uma bosta, cara, esse negócio. Então vamos lá, vamos avançar, vamos enfrentar a Roma aí, aparece aí notícias de contusão, cara, olha que beleza, está voltando de contusão o senhor Fred Monteiro, ele está retornando aí ao time, perdemos o Torres, mas o Fred Monteiro já está podendo jogar aí, já está em condição aí, apesar que, né, no começo ele sempre volta zoado, mas vamos lá, vamos embora. Olha só, na metade da primeira etapa a gente vem tocando, Pastore perdeu a bola ali pelo meio, vamos lá, Destro recuperou o bonito Dembélé, vai daí mesmo Dembélé, meu Deus, o cara é Jesus, rapaz. Olha que beleza, Dembélé roubou o fulano, vai daqui mesmo, vai daqui mesmo. Olha que chutaço, cara. Dembélé, o nome dele é um monstro, cara. Olha que beleza, goleirão, vai buscar lá no fundo, rapaz. Dois jogos, dois gols, o cara está de volante, mas o cara é mitológico, cara. Olha esse chute, rapaz. Dembélé, ele veio para mim estar, hein. E aos 41, vem a Roma aí, olha só, o chute bateu para o Godinheiro com o Lopes, tira daí, Mário Fernandes, afasta, mas fica viva a bola ainda, derrota, e tocou no meio, olha só a tabelinha, derrota e bateu para o gol destro. Está impedido. O cara que perdeu a bola lá no gol, né. E olha só, 77 minutos, a Roma vem toda para o ataque, e olha quem aparece, menino pesão, deu o passe. Vamos lá, Muriel, para cima deles, o time deles está muito aberto, tocou, pezão de primeira, soltou do lado de lá, bacalhinho, bateu. Está na rede, dois a zero, para tranquilizar o jogo, cara. A gente vinha sofrendo um pouco de pressão, só um a zero no placar, contra o ataque encaixado, menino pesão, agora não tem como não dizer que foi assistência dele. Está lá, dois a zero, bacalhinho. Eita aí, pessoal, dois a zero, placar do jogo, agora sim. Dembélé, melhor em campo 8.1, com um belo golaço do meio da rua, lá não tinha como, né, cara, olha só. E eu vou realmente ver se deram assistência para o cara, pesão. Agora sim, olha lá, assistência anotada, agora sim, não teve roubo, né. Boa, pessoal, aqui avançando um pouco, estamos nas últimas horas aí de transferências, recebemos uma proposta pelo nosso zagueirão, que me falaram que se diz, share o nome dele, 13 milhões e meio, não vou aceitar, coloquei ali, recusar, é um jogador jovem. Posso vendê-lo mais à frente por um valor mais alto, porque contratei uma cacetada de zagueiros, como vocês estão ligados, mas nenhum ainda chegou. Então mais à frente a gente pode fazer uma grana com ele, e ficar com os outros zagueiros que a gente contratou. Então vamos avançar aí, basicamente, até acabar as horas aí de transferência, nada mais acontecerá, né, só vamos avançar realmente. Não vamos contratar mais ninguém, até porque acabou a grana, e também não vamos vender ninguém, porque acabou o tempo aí. E vocês viram ali que o Suárez foi contratado pelo Bayern de Munique por 159 milhões. É provavelmente o jogador mais caro do FIFA aí, né, a contratação mais cara da história do modo carreira manager. Muito alta a transferência do cara. O Eduard Vilna, agora dá para ser contratado, vou propor aí um contrato, é um cara que pretende ser, parece ali que é o Pelé, né. Vamos ver, vamos ver. O cara tá com... caiu um pouco, aliás, até, né, tava de... 80... tava de 77 a 94, a projeção dele tá... 82 a 96... 86 a 92, que também não é ruim. Aí beleza, vocês viram que eu tentei ali, é... o Luiz Muriel, né, o negócio do salário lá, ele realmente não vai aceitar, porque mandei uma proposta errada para ele, baixa, por sinal, que não tem nada a ver com o que ele tava pedindo. Bom, e agora sim vamos para a partida aí contra o Napoli, né, vamos aí jogar outra Copa, né, outra... é continuidade da Copa, agora sim a semifinal da Team Cup, como vocês estão ligados, a semifinal e a final, se eu não estiver enganado, são dois jogos. A final eu não tenho certeza, mas a semifinal eu sei que são dois jogos, que foi onde a gente acabou sendo eliminado no ano passado, né, na temporada passada pela Inter, né, ganhamos um jogo, perdemos outro, o gol fora nos eliminou, e um bagulho bizarro que o Fred Monteiro, ele tá com um band-aid, eu não consigo colocá-lo de titular, porém consigo colocá-lo no banco. É um bug estranho, que eu nunca tinha visto. Não dá para colocar o cara no banco, mas dá para... aliás, dá para colocar ele no banco, mas não dá para colocar ele de titular. extremamente bizarro, eu nunca tinha visto lá, parece que o jogador substituído se machucou com gravidade e tal, e não pode jogar. Mas ele fica no banco, é sinistro, então eu vou deixar ele no banco, porque é um jogador importante. Eita aí, pessoal, estádio San Siro, vamos jogar em casa, né, vocês podem ver que o jogo vai ser à noite aí. Milan versus Napoli, estamos com um time com alguns remendos ali, mas é normal, Roma e Juventus do outro lado, duas pedreiras também, a Inter dessa vez não chegou tão longe. Vamos lá, vou avançando as paradas aí, vamos embora, a Di Natalio tá no comando de ataque, vamos para cima deles, hein, na chuva. E veio o Napoli para cima aos 23 minutos, olha só que beleza, toque de bola. Aí, Rancic tentou sair jogando e deu uma entregada ali, olha só, Rondon sobrou, Lopes, Davi Lopes tocou para trás, Rondon de novo, jogador muito forte, muito alto, olha só, ele cisca para lá, para cá, ninguém aparece, bem complicado fazer essa marcação, Rancic, de novo, Rondon sobrou, Davi Lopes, Inler, olha que vacilo, meu amigo Mário Fernandes, por que entrar na área e marcar o cara, velho? Tá todo mundo na entrada da área, o time inteiro tá ali. Você vai entrar na área e marcar o cara, por que, mano? Você só vai dar condição para o cara, velho. Vamos lá, a gente tem que reagir, mas quem vem para cima é o time do Napoli de novo, cara, olha só, Inler tá com muito espaço ali pelo meio, lançamento sozinho, Rondon botou no peito, tocou de lado, Rancic, 2x0, cara, em casa, velho, olha isso, o time realmente não tá conseguindo chegar, não fiz nada, até os 40 minutos não chutei nenhuma bola. E tem mais Napoli na sequência do gol, os caras vêm, Mádio, lado direito, olha só, dentro da área, de novo, o Ayran deu uma entregada, cara, ele não tá bem no jogo, Mádio de novo, Inler, olha, sozinho do lado, Vila Mertens, bateu para o gol, Diego, Lop, salvando. Pressão é total, cara, meu Deus, esse lado do Mário Fernandes tá dando nojo, cara, os dois gols foram por ali, outra chegada por ali, tá complicado, cara. E no começo do segundo tempo, vamos lá, Milo, vamos levantar a cabeça, vamos começar a jogar, Bonaventura, partiu bonito, tentou o toque de Natal, insiste na jogada, Bonaventura, olha só o que ele vai fazer, ele vai marcar o que, rapaz? Ele vai dar falta do Bonaventura, cartão amarelo, o time tá tenso, o time tá tentando, tá difícil, a gente não consegue chegar, cara, simplesmente não sai nada, as jogadas não acontecem. E o Napoli vem abafando de novo, aos 66 minutos, olha só, olha só, a zaga tá muito complicada, Mário Fernandes, tira pro meio da área, e não, meu amigo, share na hora certa, vamos lá, Dinatale, pra cima deles, pra cima deles, menino Dinatale, vamos lá, encarou, partiu na velocidade, partiu pra cima, Dinatale, deixou o primeiro no chão, encarou, bateu, tá na rede, Dinatale, é o nome dele, pegou a bola, colocou embaixo do braço, falou daqui, deixa comigo, aos 38 anos, 69 minutos de jogo, dá pra buscar, hein, cara, e aos 75, tem o Napoli de novo, o Márcio, tocou no meio, Iguaim, sozinho, Hansic, bateu, tira a zaga, tira de qualquer maneira, ela fica vive, ficou aí, isolou, isolou, cara, de frente, pro Grou, pro Grou, pro Grou, o cara tá de frente pro Grou, o cara conseguiu isolar, mano, olha que beleza, tá difícil o jogo, cara, tá muito complicado, vamos na aventura com o amarelo, quem é o vinho também tem amarelo, o time tá tentando fazer uma marcação, e olha o Dinatale, ele tá impossível no jogo, encarou o Dinatale, ninguém para o cara, entrou, aí faltou um pouco de velocidade, tá foda que também tá molhado, o gramado, a bola não corre, tá travando demais, Pogba jogando num sacrifício, praticamente já contundido, olha só, no meio, Kelvin tentou, e aos 84 tem mais Milan, pressão total, o time inteiro no ataque, Menezes dominou, tentou ajeitar ali, arrumar espaço, olha só, o cara travando a bola, o Jezão não faz nada, tocou no meio, Dinatale, vai tentar arrumar espaço, Dinatale, bateu na trave, meu Deus, Dinatale, olha só, o time todo no ataque, o time dos caras todo na defesa, só tem igual isolado ali, um lacasco, vamos de novo, Menezes dominou, tocou no meio, para ele, Dinatale, puxou bonito, fez a fita, bateu, tá na rede, Dinatale, de novo ele, olha só, quando parecia que não havia mais esperanças, aí ele para o Milan, ele conseguiu arrancar um gol ali na marra, Dinatale, dois gols no jogo, 38 anos tem esse cara, meu amigo, e aos 90 minutos tem contra-ataque, tem ele, tem Dinatale, será que é mais um que ele vai parar? Quero ver parar um outro, olha só, Dinatale aos 90 já não tem mais perna, né cara, aí também já é demais para ele, Fim de jogo, dois a dois, conseguimos buscar o empate, no último suspiro, Dinatale, um monstro, um deus em campo, cara, não tem nem o que falar, 8.5 disparadamente, o destaque do jogo, cara, Dinatale, ele é tipo um irmão mais novo do Paulo Baier, cara, o cara é mitológico, não tem conversa, vamos lá, vamos enfrentar Torino, apareceu aí o senhor Eduard Vilna, aceitando o nosso contrato, aí né, é um jogador aí, que vai ser, vamos ver como que vai ser esse cara, qualquer coisa, a gente vai emprestar ele certamente, porque é um cara que chegou aí agora, vamos ver, disse que era um Pelé, né, vamos ver, apareceu o Bacali falando sobre contratos, ele quer ganhar, passar de 25 para 90 mil, cara, e o problema é que a gente não tem grana, é só esse o problema, olha só, vou colocar 90 mil, e o máximo que a gente tem é 45, ponto alguma coisa ali, é metade do que ele quer, então, né, por enquanto a gente vai deixar stand-by, não tem como fazer nada, a grana realmente acabou, né, contratamos o Dembélé, e foi o último cara que contratamos, aí, acabou a grana, aí, de fato, não dava mais para fazer esses bagulhos de contrato, aí, porque a grana se foi, então, vamos lá, vamos para a partida aí, campeonato italiano, estamos com o time titular, aí, alguns caras vão ficar de fora, porque praticamente morreram nessa partida aí, que foi foda, né, então, vamos lá, vamos remendar um pouco o time, e vamos embora, e quem vem para o ataque primeiro é o time do Torino, olha só, Dennis, drop, Verdi, doque de bola, muito bem feito, baixa, bateu, esse é o tipo de gol que eu, sinceramente, não engulo, cara, o goleiro toma no canto dele, velho, é um gol que é meio difícil de fazer, velho, toma com uma frequência no tanto quanto grande, pô pessoal, primeiro tempo foi basicamente dominado pela Torino, mas no segundo tempo, no comecinho, a gente já vem para cima, é o correia, vamos lá, para cima deles, é o correia, vamos correr para cima deles, jogueirão estabanado, meu amigo, estabanado, estava praticamente sob controle, o cara dá um carrinho dentro da área, é, aquele jeitão, né, aqueles jogadores malucos do FIFA 15, que dão o carrinho o tempo inteiro, o cara não sabe nem onde ele está, ele está dando o carrinho dentro da área, fora da área, os caras não estão nem aí, mano, é o carrinho o tempo inteiro, vamos lá, tem ele, tem Luiz Muriel preparado, vamos ver, vamos ver, camisa 26, é a dele, partiu, Muriel bateu, tá na rede, empato, jogou 1x1, e o Muriel vem jogando demais, cara, como um centroavante ali, e aos 64 minutos, vem o Milan em busca da virada, vem ele, menino Pogba, tentou na primeira, escapou, chutei sem querer essa daí, Dembelela, fica viva aí, da Pogba, vamos lá, Pogba, tentou bater, pegou na marcação, sobrou a Muriel, olha que gol, mentiroso, cara, Muriel de cabeça, da marca do pênalti, rapaz, olha que gol, bola sobrou ali dentro da área, chegou a cabeça esse ano, tudo bem que chega no imposto, mas olha mano, o cara tá na entrada da área, da marca do pênalti ali, o cara fazer um gol de cabeça, o cara tem que ser monstro, e aos 88, vem pra cima ele, Bacali, fez a finta, bateu, colocada, mas bateu no meio do gol, vamos lá, e aí se esmanja de bug, conhece bug, goleirão, tá aí, ele apresenta um bug, Bacali, 3x1, eu já expliquei anteriormente em outros vídeos, desse bug, não sei nem se é um bug cara, é um negócio que dá pra fazer há muito tempo no FIFA, você espera o goleirão bater, a hora que você vê que ele corre pra frente, você corre em direção a ele com o jogador, e você consegue recuperar, sai gol, às vezes sai pênalti, e é o que aconteceu aí, 3x1, e tá aí pessoal, 3x1, placar do jogo, bela vitória aí, e assim encerramos o nosso vídeo, quem gostou, deixa o like, deixa o favorito, que ajuda muito, comenta aí também, na sequência a gente volta, com a nossa série de moto carreira manager, é isso aí, e até mais.